A PEC 215 é uma proposta de emenda à Constituição que visa mudar a responsabilidade sobre a demarcação de terras indígenas trazendo do poder executivo para o poder legislativo ou seja, trazendo para o Congresso Nacional E a PEC 215 é muito ruim para a gente porque tendo uma bancada ruralista forte e totalmente visando as terras indígenas ela vem afetar totalmente os direitos territoriados dos povos indígenas porque como eles são contra esse processo de demarcação de terra vai impedir novas demarcações, além de impedir ampliações e ainda vai abrir uma prerrogativa para rever as terras já demarcadas mas o movimento indígena também se mobilizou muito a gente sempre muito atento e claro, nós novamente vamos nos organizar e tentar impedir essa aprovação E aí Obrigado.